Olá, salve, salve, radar no ar, ao vivo pelo sinal digital da TVE, terça-feira de uma semana de feriado, mais uma semana cheia de música e informação por aqui. E hoje a gente tem agenda, na véspera do feriado, tem o Festival Porongos, com cinco atrações musicais no bate, entre elas a banda Eve King, que faz música ao vivo desta edição do Radar. Então, obviamente, bora de som! O final do mundo está contando as horas Numa escala infinita e turva agora Segue o compasso do romper da aurora Desvia do perigo ao abrir a porta Na somalha o tempo já fechou de vez Vira todos os dias, morre mais de cem Marquesa chora mais alto, não deu pra te ouvir Eu sou da perife, não escuto daqui É assim, um ano de cada vez Consumindo o vivente, melém sensatez É fogo cruzado dentro do quintal Bala perdida, é desculpa, é normal Um gatilho, um tiro, porque ninguém viu Um filho perdido na guerra civil E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto